oi gente mais um super vídeo no canal pra vocês tudo bem com vocês eu sou o mestre babu é um prazer estar aqui de novo e vamos pra mais uma super tiragem com vocês o nosso tema de hoje é o seguinte três fatos que vão ocorrer na sua vida três situações que vão acontecer na sua vida que vai ser revelado pra você que hoje está a energia da mesa hoje é do caboclo o birajara ok coloque três vezes o número 7 nos comentários é a palavra ativar ativa energia do caboclo birajara na sua vida quero lembrar vocês também das nossas promoções onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp sempre vai estar na tela do vídeo porém também agora tem um site que tá na descrição nosso site já chegou aí lá tem dicas de banho tá pessoal lá tem dicas de banho lá tem também orações e simpatia tá bom ao dar um pulinho lá o link está aí ó na parte de baixo do vídeo ok bom vamos lá quero também lembrar vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais principalmente na área amorosa ok compartilha esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like o seu like ajuda o crescimento do canal tá e muita gente gostando abriu tudo escreve mestre babu que você vai achar sempre os nossos canais abriu o google faz isso tá bom vamos dar início a nossa tiragem de hoje primeira opção cristal amarelo segunda opção é o cristal rosto terceira opção ao cristal verde a quarta opção é o cristal vermelho tá pessoal faça sua escolha mentaliza e vamos ver três revelações para sua vida começando para quem escolheu o cristal da cor dourada primeira revelação para sua vida traz para cá suas energias lembrando é uma tiragem generalizada intuitiva pode combinar ou não com você tá e vamos lá para a primeira revelação aqui falo para você você que está vendo esse vídeo através do caboclo caboclo juremo caboclo juremo caboclo birajara paio choce seu pena branca a linha dos caboclos trazendo pra você o que você hoje hoje a energia dos caboclos é que você vai ter prosperidade você está com uma energia de crescimento tá gente e falo pra você a tendência é que as coisas comecem a funcionar para você eu vejo uma grande melhora na sua vida você evoluindo e você conseguindo conquistar determinados objetivos os caboclo gente traz prosperidade os caboclos são sabedorias tá e eles falam que você está com uma energia de abundância tá na área do amor você está com mais sensualidade vejo você com mais prosperidade na área do amor e vejo você conseguindo sim ter abundância também no amor e na área financeira nos negócios eu vejo aqui um grande crescimento caso você esteja desempregado ou desempregada isso quer dizer que você vai conseguir sim arrumar um emprego arrumar um trabalho as portas estão abertas para você muita comunicação nos seus caminhos eu vejo você se comunicando muito eu vejo você é interagindo mais com as pessoas e isso fazendo você ter benefícios você conseguindo mais aberturas ainda mais possibilidade tanto no amor como no dinheiro como na prosperidade e aqui fala o seguinte você está mais criativo ou mais criativa você está mais pé no chão também por isso que agora a espiritualidade entende que você está preparado ou preparada para poder conseguir as suas coisas tá tem uma pessoa que te vê com uma pessoa muito especial e logo logo você vai saber quem é ou seja espiritualidade falando que uma pessoa te admira te vê muito especial te acha muito especial vamos lá agora para os fatos se você está com alguém essa pessoa te acha especial essa pessoa te ama te deseja ainda mais e deseja te surpreender positivamente essa pessoa entende que você é a pessoa que você é a pessoa que ele ou ela escolheu para a vida e a tendência que vocês tenham mais prosperidade ainda no amor de vocês mais felicidade e aqui a tendência que vocês consigam realmente curar qualquer tipo de problema ou de insegurança que possa estar acontecendo na relação de vocês se você está longe da pessoa que você ama você pensou nele ou nela essa pessoa também tá gosta de você mesmo longe essa pessoa pensa em você e tem como desejo uma reconciliação mas fato é os caboclos falam para você o seguinte acabou que vira já fala que para você ter essa reconciliação você tem que entrar no processo de cura no seu coração o que seria isso se você quer essa pessoa você tem que curar algum erro que essa pessoa cometeu ou você tem que curar algum erro do seu passado alguma coisa que você cometeu com alguém tem algum tipo de erro ou alguém pode ter errado com você também e que você não consegue perdoar essa pessoa quando você não libera o perdão isso afeta a sua vida toda não só no caso aqui se foi a pessoa que você ama distraiu que não traiu pode ser um pai que te agredia que te maltratava e você não perdoa tem mágoa algum tipo de mágoa precisa ser curado tá pode ser várias situações porque é uma tiragem generalizada mas é que fala que enquanto você não curar essa essa mágoa que você tem de alguém a sua vida sempre vai ficar aí me vindo na área amorosa a gente é como se fosse um uma coisa que te prende a essa situação você não consegue se libertar então por e alguém por e algum sentimento que você tem relacionado a alguém ea sua vida vai mudar completamente tá aí você vai ter a felicidade no amor seja com quem for e para quem está conhecendo uma nova pessoa e essa pessoa te acha em canto maravilhosa maravilhoso é encantado encantada por você te acha uma pessoa especial e vence movimentação favorável para vocês começamos muito bem na primeira revelação qual é a segunda revelação bíblia jara vamos ver aqui estou gostando está gostando eu escolhi a opção vermelha em pessoal bom dando continuidade aqui sai a carta do carro a carta do carro gente é uma carta de movimentação e significa sucesso você é meu amigo minha amiga também nesse vídeo aqui presta atenção no mestre babu aqui você vai ter sucesso tá você vai ter aí rapidez numa situação que você quer resolver ou quer conseguir é uma mudança positiva que vai acontecer na sua vida que vai te trazer o objetivo que você tanto quer tá se for na área do amor seu objetivo você vai anunciar você vai saber que você vai estar com novo amor logo se for na área material você vai ter êxito rápido também a carta do carro anuncia sempre sucesso a carta do carro anuncia que você vai conseguir o que você tanto deseja tá você só vai ter que tomar decisões mas sim você vai conseguir o que você tanto deseja o oito de copas aqui oito de copas aqui ele está saindo para te falar o seguinte você vai conseguir o que deseja você vai ter movimentação sim tá deixe seu passado para trás para você conseguir viver o hoje muita gente que é algo do futuro do presente mas não esquece o passado energias não se mistura se você energia de alguém do passado com alguém que você quer agora você realmente não vai conseguir o objetivo completo tá e aqui também fala que se você também esse vídeo que alguém do passado essa pessoa pretende sim voltar para sua vida ainda que quando se afastou se afastou sentindo amor tá gente essa grande verdade e oito de copas também fala da concretização que você vai ter a estabilidade da felicidade complementando a carta do carro falando que você vai ter algum sucesso aí com muita rapidez você vai ter algum sucesso desculpa pessoal você vai ter algum sucesso com muita rapidez aí num curto prazo de tempo tá gente aqui realmente não vai demorar o nove de espadas fala que você vai sair dessa fase de crise você vai conseguir seu objetivo complementando as duas cartas revelação é que você vai ter sucesso logo logo aí numa situação que você deseja que vai se desenrolar com rapidez a última revelação para você que escolheu o cristal dourado vamos ver aqui traz para cá a sua energia nove de ouros a morte ea rainha de copas bom gente o nove de ouro só de momentos favoráveis como eu acabei de relatar para vocês aqui vem momentos favoráveis aonde você está no caminho certo para alcançar os seus objetivos a carta da morte fala que você vai iniciar a alguma coisa ou reiniciar ou você pode abrir alguma coisa quem quer abrir algum comércio quem quer trabalhar por conta própria tem que abrir uma empresa alguma coisa você vai iniciar um relacionamento também depende de cada pessoa mas a revelação é dando continuidade as outras duas sucesso prosperidade amor seja lá o que você fez você tá de parabéns tá e a rainha de copas vem aqui para complementar falando que você vai fazer tudo isso com segurança com responsabilidade sabe porque a rainha de copas mandou falar que você está no controle que coisa deliciosa jogo maravilhoso por sinal em bom se você achou que não combinou com a sua realidade participe da promoção aonde o mestre babu respondo cinco perguntas por um valor simbólico whatsapp na tela do vídeo a resposta dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda a sábado nosso site mestre babu ponto com ponto br está na descrição dos vídeos tem todas as informações fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais principalmente na área amorosa ok pessoal quero mandar o olá para a bruxa minha amiga bruxa aquele beijo do igua a bruxa agora não sai do rio de janeiro vira e mestre aqui no rio de janeiro entendeu e é isso bruxa carioca pessoal preste bem atenção para você que escolheu o cristal da cor roxa tá vamos lá coloque três vezes o número 7 nos comentários e a palavra ativar ativa energia do caboclo o birajara na sua vida tenha fé acredita que seus caminhos vão abrir eu acredito plenamente as vezes entra um zé comé aí coloca um comentário estranho que é para te desanimar não dê não deixe nenhum invejoso nenhum olho grande uma pessoa que não quer o seu sucesso falar o contrário tá pessoal abra sua mente vamos que vamos o cristal roxo aí pessoal três revelações para sua vida vamos ver aqui você tá preparado você tá preparada roxo é a cor da espiritualidade roxo é uma cor que eu adoro vamos ver quais são as três revelações quero mandar alô para bruna do dom cigano um beijo meu amor e vamos lá vamos lá vamos lá quero mandar um outro também para quem é com o nome dele a gente é tanto gente meu amigo lá do lado do nosso canal e tá vamos ver aqui só dar uma abertura aqui enquanto isso pessoal vai compartilhando tá compartilha os nossos vídeos é só um minutinho que eu vou ver aqui o nome do meu amigo que eu tenho que falar o nome dele é uma pessoa que eu gosto muito enquanto isso compartilha o vídeo se inscreva deixe o seu like quero mandar um amigo lá do arcanos lunar tarô é quem for lá no canal dele gente mandar um alô para ele ele fala o nome para mim eu vou dar cinco perguntas tá vai lá no canal dele lá falar o Igor falou de você lá em mestre babu falou de você vamos lá para o cristal roxo primeira revelação para você a primeira revelação para você meu amigo minha amiga que escolheu cristalzinho da cor roxa bom iniciamos a carta da estrela a carta da temperança em três de copas bom vamos lá para você que escolheu você você que escolheu a opção da desculpa gente muito muito em janeiro tá meio complicado aqui para você que escolheu o cristal da cor roxa a primeira revelação é a carta da estrela fala que você nunca deve perder esperança tá você tem esperança você vai conseguir seus objetivos porque aqui pede para você se positivar para você acreditar em você acreditar na espiritualidade que conheça sua energia vai estar boa e a sua energia estando boa você tem a possibilidade de ter tudo aquilo que você quer muitos de vocês aqui que era um recomeço muitos de vocês querem aqui uma uma renovação na vida e falo para você a espiritualidade está conectada com você está prestando atenção em tudo aquilo que você quer então pare de blasfemar pare de reclamar da vida que a espiritualidade está com você o seu mentor está ao seu lado para te ajudar tá falo mais se você acreditar e tiver fé e não tu pedir a e não duvidar da sua fé você é capaz da volta por cima de qualquer situação que você esteja tá então falo para você espiritualidade está dizendo que você vai conseguir seu objetivo vejo você iniciando uma amizade ou você tendo algum tipo de amizade colorida com uma pessoa e eu vejo tentando você e essa pessoa é com muita flexibilidade e possivelmente para a maioria das pessoas começando um relacionamento então você que escolheu essa opção muito provavelmente você vai iniciar um relacionamento com um amigo com uma amiga uma pessoa que você gosta bastante ou você já fica com essa pessoa essa pessoa para algumas pessoas pode ser casada pode ser um triângulo um quaterno adapta a sua situação para quem não é não tem problema nenhum tá mas fato é muitos de vocês vão relacionar vão começar a se relacionar com um amigo aonde amigo amiga tá aonde eu vejo um grande crescimento e essa relação evoluindo para um relacionamento sério para quem isso é uma situação a outra situação aqui nesse mesmo jogo que eu posso falar para você é o seguinte ou a pessoa que você quer que volte para a sua vida vai voltar com amizade para poder conseguir o seu objetivo algo que você está pedindo espiritualidade vai acontecer para você que está morando com uma pessoa seu relacionamento agora vai entrar uma energia melhor aonde vocês vão ser mais amigos tá aonde você vão vão ter mais companheirismo e vejo a situação de vocês equilibrando evoluindo vejo muita felicidade nos seus caminhos e para quem quer ter filhos grande possibilidade de você estar grávida ou de você engravidar esse mês aí tá olha que delícia primeira revelação hein tá sentado tá sentado né eita tá bom xarope segunda revelação para você do cristal da cor roxa vamos lá a segunda revelação que a espiritualidade manda falar para você é o seguinte você que escolheu a segunda a segunda revelação começamos com nove de espadas o nome o nome de espadas fala de um certo desespero certo medo que às vezes você fica ou até mesmo algum tipo de arrependimento tá aqui fala que esse momento de angústia vai passar como estou falando para você 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 só não pode sentir pena de você mesmo tá pena sentimento de pena é para os fracos autopiedade por você mesmo é uma coisa fraca tá sabe o que a espiritualidade manda te dizer levanta a cabeça olha pra frente que você consegue algum tipo de solução para o seu problema para quem está passando por uma certa dificuldade porque não é o primeiro não é o último pode ter certeza problema que você vai passar entendeu você é capaz se você está passando por isso nesse momento é porque você é capaz de dar a volta por cima então o momento é de você parar de ter pena de você mesmo não se maltrate por ninguém não se diminua por ninguém se valorize se as coisas estão ruim hoje acorda agradece olha pro céu olha pro sol pede adeus sol pede prosperidade pede amor agradece olhando pro sol à noite agradece olhando pra lua isso é magia cigana peça com fé o que você quer e agradece você vai conseguir bom isso é feitiço tá eu estou te ensinando o feitiço da minha origem cigana página de paus a página de paus fala que você fazendo isso que eu acabei de te orientar você vai ter notícias e mensagens positivas tanto na área profissional como na área do amor na área do amor alguém movido pelo desejo vindo se comunicar com você trazendo uma notícia inesperada que você não está esperando logicamente isso vai mexer bastante com você a palavra é fé e gratidão pra você sua segunda revelação tá fé e gratidão poucas pessoas sabem um dia me perguntaram me ensina alguma coisa pra conseguir as coisas eu falei claro pratica a gratidão a pessoa me xingou tu acredita? não sabe qual é o poder da gratidão o poder da mente terceira revelação pra você do cristal da cor roxa a terceira revelação pra você iniciamos aqui com sete de paus o que que a carta sete de paus quer te dizer? você tá preste atenção vai ser surpreendido com alguém que vai tomar coragem para te falar alguma coisa isso no lado positivo alguém vem para os seus caminhos alguém tá decidindo isso e vai trazer uma vai se corresponder com você vai falar alguma coisa que vai te surpreender vai demonstrar que te vê de uma forma diferente ou que está diferente porque essa pessoa tem desejo por você essa pessoa tem vontade de estar com você novamente essa pessoa vem te dando atenção vem se dedicando a você vem demonstrando que tem sentimentos e vem demonstrando um baita arrependimento estamos falando aqui na área do amor na área do amor essa pessoa vem até você seja ela quem for um ex-amor um amor novo essa pessoa vem até você querendo sim ficar com você porque não quer se arrepender de não ter ficado não ter tentado ou está arrependido por ter se separado de você essa pessoa vem e vocês entram aí no relacionamento ar de copas vocês entram no relacionamento aonde haverá celebrações felicidade haverá um relacionamento com muita prosperidade tá um relacionamento verdadeiro parabéns para você que escolheu o cristal da cor roxa suas três revelações estão aí compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder deixe o seu like e ative o sininho para que toda vez que um vídeo novo estiver no ar você seja notificado ou notificada eu sou mestre babu tenho uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico whatsapp na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9h às 18h de segunda a sábado e temos também a consulta completa tá pessoal nosso site está aí na descrição do vídeo mestrebabu.com.br lá tem dicas de banho simpatias tem vídeo do canal dá um pulinho lá abre o comentário do vídeo aí e olha aí que tá escrito olha a descrição do vídeo aliás e fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais ok coloque aí três vezes o número 7 a palavra ativar ative a energia do cabloco virajaro nos seus caminhos três revelações para a sua vida vamos ver aqui passar as três revelações está preparado para ouvir? traz a sua energia para cá vem vem comigo vem comigo que no caminho eu te explico cristal da cor verde deixa eu beber um pouco de água aqui pessoal porque senão é complicado garganta vai embora eita que beleza bom vamos lá dá continuidade aí para você que escolheu o cristal verde já deu seu like nesse vídeo? obrigado se você fez isso muito obrigado bom vamos lá três revelações para você meu amigo ou minha amiga do cristal da cor verde vamos ver aqui primeira revelação primeira revelação quero mandar alô pessoal de Portugal França Angola Japão México Suíça Suécia Irlândia também pessoal do Brasil pessoal do Ceará pediu um alô ontem Angola Ceará vamos lá Paraná Goiás Goiânia Friburgo Rio de Janeiro Minha cidade é Niterói mas estamos no Rio de Janeiro também cidade do Rio de Janeiro um beijo para todos vocês pessoal da Bahia pessoal de Minas vamos lá primeira revelação para você do cristal da cor verde começamos aqui com o Cavaleiro de Ouros que é uma carta que fala de notícias e mudanças inesperadas o que que vai acontecer algo inesperado vai acontecer para você no curto prazo de tempo aí trazendo para você notícias favoráveis algo inesperado vai vir vai trazer um reviravolta numa situação que você dava como perdido vem alguém te oferecendo estabilidade alguém pode te oferecer estabilidade no amor ou uma estabilidade financeira alguém pode estar vindo te oferecendo algum tipo de emprego algum tipo de trabalho uma oportunidade de se equilibrar aí fato é que posso garantir para você que vem aí algo acontecendo que você está planejando acontecendo com muita rapidez aqui eu falo vem aí para você momentos de decisão aonde você terá que decidir algo que vai trazer para você estabilidade tanto amorosa como financeira o 7 de Paus fala para a gente que uma pessoa que você está gostando demais ou gosta ou está esperando alguma alguma decisão essa pessoa está tomando coragem para vir até você essa pessoa está planejando algo e vai vir até você demora só mais um pouquinho mas vai acontecer algo com a pessoa que você deseja pode ser novo amor amor do passado algo vai acontecer para você com você essa pessoa já está esperando o 3 de Paus é uma carta maravilhosa que fala de comunicação e de uma grande renovação para você que escolheu o cristal verde duas cartas de renovação palavra esperança saindo aqui para você na cor verde verde também representa esperança e fala que você vai colher os frutos que são seus está na hora não está? a espiritualidade manda te dizer que você vai colher os seus frutos logo logo primeira revelação vamos lá para a segunda revelação do cristal verde e eu escolhi o vermelho primeira revelação segunda revelação para você que escolheu o cristal verde começamos aqui com o oráculo do julgamento o que esse oráculo quer dizer para você? preste bem atenção para que você fique ciente chegou o momento de você reavaliar a sua vida reavaliar tudo reavaliar o que você fez na sua vida até agora reavaliar a ideia da carta do julgamento é que você tenha um renascimento o que que é isso que eu vou te explicar? escuta aqui o mestre Babu você é uma pessoa que reclama muito na vida? você é uma pessoa que está sempre reclamando está sempre reparando os outros está sempre se colocando como vítima está sempre triste está sempre mal ou está ajudando demais aqui fala para você renovar a sua vida e fazer uma reavaliação o que que é isso? é um renascimento muda chega o momento é de mudar se equilibra mais faz menos se doa menos, entendeu? ajuda quem merece não ajuda qualquer pessoa não faça nada em troca mas não tira de você para dar para ninguém não me indigne amor pare de ficar triste pelos outros pratique a gratidão agradeça a sua vida agradeça a sua saúde que as coisas vêm comece a ver o mundo de uma maneira diferente entendeu? comece a ver o mundo de uma maneira diferente você vai renascer a espiritualidade está te dando uma oportunidade de você recomeçar aonde a probabilidade de tudo dar certo é muito maior agora por quê? porque você estava sendo preparada ou preparado para conquistar seus objetivos vem em relacionamento kármico com alguém eu vejo você reiniciando ou iniciando ou você que está seu relacionamento é kármico essa pessoa tem muito sentimento por você se você renovar se renovar você vai atrair tudo aquilo que é seu que você já deveria estar vivendo o as de paus fala que você realmente vai reiniciar ou iniciar um relacionamento com alguém com muita paixão com muito desejo e vejo você muito feliz nos próximos dias culpagem de espadas o que culpagem de espadas fala pra gente? notícias inesperadas chegando cuidado para você não se envolver em briga com ninguém cuidado para você não comprar um problema que não é seu não se meta em discussões dos outros por isso que saiu a renovação cuide mais da sua vida esqueça os problemas dos outros faça as coisas diferentes para você não se envolver em problemas por que? sua energia está limpa para você atingir os seus objetivos sensacional e forte né pessoal a minha garganta está indo embora última revelação do cristal verde eu sou mestre babu compartilha esse vídeo deixe o seu like última revelação para você do cristal verde e seis de copas alguém está sentindo sua falta alguém está com bastante saudade de você alguém lembra muito de você e relembra dos momentos que vocês tiveram essa pessoa não está bem longe de você e pretende ter uma harmonia e uma reconciliação para você que está com a pessoa que você ama que você já gosta não é essa pessoa logicamente é uma outra pessoa que lembra de você sete de copas sete de copas é uma carta que fala que você pode estar se envolvendo com alguém que tem um relacionamento você pode estar vivendo um triângulo vivendo um quarteto ou essa pessoa que você está gostando ou vai gostar pode ser casado ou casada então toma cuidado aí tá mas fala independente dessas situações se não é nada disso na sua vida você sabe que a pessoa solteira não é pra você sabe que a pessoa solteira ou solteira aqui eu falo pra você um relacionamento amoroso está chegando nos seus caminhos só tome cuidado não se joga de cabeça pra você realmente ver se a pessoa é solteira ou não ok? página de copas fala que você realmente vai vivenciar uma renovação na sua vida onde você vai ter o amor a prosperidade e você vai ter a oportunidade de alguém se declarar pra você você vai decidir se você vai querer essa pessoa ou não olha que coisa boa 3x o número 7 nos comentários e a palavra ativar ative a energia do caboclo que é o meu caboclo na sua vida é gostou? se não combinou já sabe né nosso site está aí embaixo mestrebabu.com.br dicas de banho dicas de simpatias lá tem também vídeos tem várias situações vai lá no site lá tá na descrição do vídeo whatsapp para consultas particulares ou até mesmo a promoção de 5 perguntas está sempre na tela resposta dada no mesmo dia de 9h às 18h de segunda a sábado tá bom? e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa cristal da cor vermelha a opção que eu escolhi finalmente chegou três revelações tá pra sua vida vamos descobrir? eu sou mestre babu compartilhe esse vídeo se inscreva no canal e deixe seu like cristal da cor vermelha vamos ver aqui as três revelações revelações o pessoal fala que eu falo cantando primeira revelação pra você do cristal vermelho o cristal que eu mestre babu escolhi primeira revelação começamos com 6 de paus olha nós aí gente bom nós estamos no caminho certo a primeira revelação é que nós estamos no caminho certo para realizar um desejo de sucesso e conquistar alguma coisa que a gente quer bastante é um momento de movimentação aonde teremos triunfo e notícias favoráveis logo logo alguma coisa que a gente quer muito vai se realizar uma realização pessoal um desejo que nós temos nós porque eu escolhi aqui também da licença vai se realizar você escolheu uma você está pensando em uma coisa quer muito uma coisa e essa situação vai se realizar estamos no caminho certo rainha de espadas o momento é que você seja racional o que quer dizer isso o momento é você pensar mais em você nós pensamos muito nos outros então o momento agora é você pensar mais em você você se conectar mais com a espiritualidade a conexão com o lado espiritual vai fazer você conseguir realmente aquilo que você quer eu vejo o seu mentor espiritual eu vejo algum tipo de entidade orixá muito do seu lado então o momento é de você se conectar pedir transformar essa energia para que ela possa ser totalmente positiva energia limpa você vai alcançar o que você quer estou todo arrepiado gente o momento agora é de você alcançar o que você quer o seu mentor espiritual está do seu lado ele está com a mão esticada pronto para pegar na sua mão para que você realize concretize o que você tanto quer ee salve o meu povo cigano salve virajara olha isso aqui gente vamos que vamos em segunda revelação do cristal vermelho traz para cá sua energia compartilhe esse vídeo estamos aqui ó no nosso canal maravilhoso o canal do mestre babu bom segunda revelação aqui que a espiritualidade traz para você energia da mesa do caboclo virajara tá gente essa é a carta da sacerdotisa o que que ela fala intuição continuamos no lado espiritual gente a intuição você vai começar a ter intuição você vai saber o que que você quer também tá eu vejo você conseguindo ter a estabilidade que você quer junto com o seu lado espiritual então o que que tá acontecendo aqui gente pra você poder entender vem prosperidade amorosa prosperidade financeira vem novo amor vem mais saúde pra gente vem mais sabedoria segue segue o que eu te falei mais conexão com o seu lado espiritual é só isso que tá faltando não duvide nem o momento dos seus guias dos seus orixás tá não se afaste pela mente da espiritualidade muita gente aqui estava falando que ah não acontece nada só acontece com os outros não duvide da sua força tá você vai ter amor você vai ter caminhos vai ter prosperidade e logo logo falo pra você tudo aquilo que você quer vem na sua mão tá as águas estão trazendo pra você a espiritualidade tá trazendo pra você nesse momento eu tô fazendo a leitura pra você totalmente na intuição as águas vão trazer pra você tudo aquilo que é seu o que foi embora é porque simplesmente não te pertencia voou pra longe e o que está vindo pra você é muito maior é o que a espiritualidade está te dando por merecimento suas lágrimas suas decepções sua tristeza vão sarar ou já estão sarados pela espiritualidade e aqui é falado pra você quem fez você chorar quem tentou te destruir seja em qualquer situação vai ver você lá em cima vai ver sua vitória energia muito mas muito forte aqui de prosperidade de amor pessoas que estão vendo esse vídeo são pessoas ligadas a água tá orixás ligada a água espiritualidade ligada a orixás de água praia rio vamos dar a volta por cima sabe porque gente a espiritualidade ela nunca dorme nossa eu juro que eu fiquei até tonto aqui pessoal uma das tiragens mais lindas cristal da cor vermelha última revelação última revelação de hoje mestre babu aqui pra você quatro de copas dois de ouros e o ar de paus quatro de copas quatro de copas você meu amigo minha amiga que estava preste atenção depressão tristeza tédio acabou escuta o que o Igor está te dizendo que agora estou usando o meu nome espiritual que é o mestre babu acabou seus problemas acabou você acredita nisso se você acredita nisso coloque nos comentários sua depressão seu tédio a desgraça que jogaram nos seus caminhos a inveja o olho grande todo mal acabou dois de ouros mudança equilíbrio segunda chance que a espiritualidade está te dando você aceita a segunda chance? ai de paus inícios e inícios capacidade para resolver qualquer tipo de problema ajuda espiritual nos seus caminhos gratidão gente sem palavras gratidão 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 você que está chorando agora você que está chorando agora fique tranquilo fique tranquila Deus Obalá Deus Oxalá Zambi seja lá qual for o nome de Deus que você usa Buda a espiritualidade está tudo ligado quem faz a divisão somos nós chega você vai ter a ajuda que você merece só pratique a gratidão e depois não esqueça de ajudar quem precisar um beijo do mestre babu gratidão um beijo do mestre babu gratidão que o que é o que é o que é o que é que é que é o que é a e pois que a espiritualidade está tá no ar